Música Suporte do diferencial dianteiro Olha lá, vai, aqui também, olha lá Buxa do diferencial dianteiro, vai Poucas vezes a gente viu esses componentes com folga Ainda mais tamanha folga sim E mais, vazamento na caixa de direção Dos dois lados, desse lado E desse lado Olha aí Folga na cruzeta Do cardan dianteiro Folga na cruzeta do cardan traseiro Por fim Vazamento na válvula equalizadora de pressão do freio traseiro É isso mesmo, válvula equalizadora de pressão do freio traseiro Camionete Cabine simples Carrozeiro de madeira Uso absolutamente militar Vamos trocar todas essas peças Vocês vão acompanhar um serviço protocolo águia Agarrados na orelha Agarrados na orelha Já estamos fazendo a remoção da caixa de direção Quando suas peças estiverem no chão A gente retoma pra vocês Após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto daquelas mecânicas 4x4 do Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de camionetes Cláxia Seu canal preferido Seu canal número 1 Assista um vídeo E fique fã O maior canal de manutenção de camionetes do Brasil Senhoras e senhores Temos aqui agora uma revisão Quero mostrar pra vocês Como que o protocolo águia é milagroso Após o protocolo águia A Hilux cabine simples Virou um SW4 preta Olha só Que beleza Isso que é uma revisão Sensacional Olha aí Fineus lavados para balancear Olha lá Só que não Essa camionete aqui está fazendo uma revisão periódica De 10 mil quilômetros No protocolo águia Vocês já conhecem o nosso Já mostrei pra vocês o serviço E está aqui O pequeno samurai balanceando as rodas Olha lá E zerou a anterior Está colocando mais um ali agora Certo? Então está aqui A camionete está fazendo a revisão periódica Eu falei Eu vou registrar esse momento aqui Para mostrar o balanceamento nosso Com a roda lavada Certo? E confere tudo As outras itens da camionete E o nosso serviço E o nosso serviço da revisão brutal É nessa camionete aqui Hilux cabine simples Cabine simples Fazer de madeira Quando eu falo que é uso militar Olha só a lanterna Imagina o uso do que está essa camionete Para usar uma lanterna desse Com essa proteção aí Parece aquela proteção de E uso militar Literalmente Sensacional Então removendo a carga de direção Removendo esses coxinhos Do diferencial dianteiro Tem mais alguns itens ali Tem A bomba de direção está roncando A bomba de direção está roncando Vocês acreditam nisso? Então a gente vai ter que dar uma geralzaça Que vamos jogar no chão O famoso vamos jogar no chão Óleo do câmbio Vai ser trocado Câmbio manual Vocês vão ver Como que está esse óleo do câmbio preto Já bem deteriorado Vamos conferir se entra água No diferencial da Hilux Certo? Camionete One dela 2013 Assim que chegar o S A gente confere A A gente confere A quilometragem Camionete Essa aqui Daquelas Para Para agarrar na orelha Show de bola? É isso aí Gostaram dessa? Após a revisão Viram as W4 Gostou? Desse jeito Todo mundo vai querer fazer uma revisão Depois da revisão Vira as W4 Camionete Olha que desbulhada Nessa dianteira aqui É não é uma desbulhada Daquelas Mas resolvemos Remover o diferencial Dianteiro Por que? Tem que trocar o retentor lateral Os dois retentor lateral Um semi-eixo Uma cruzeta E E tem que trocar A bucha do diferencial E o braço que sustenta ele A gente falou Vai deixar para aqui Já tira ele fora A gente já dá um talento aqui O cardan Já está aqui também Removido Certo? Para trocar a cruzeta dele Está aqui a cara de direção Também já está removida Muito vazamento A bomba está roncando Olha o óleo Que estava no diferencial dianteiro Olha a cor desse óleo aqui Vamos fazer uma troca total De fluidos De lubrificação De tudo Nessa caminhonete Impressionante, né? O uso militar Eu comentei com o cliente Essas peças Que sustentam O diferencial Aqui, ó Esses dois braços E essa bucha Dificilmente estoura Quando chega de estourar assim É porque o uso É militar E aqui, ó Para fazer um contraponto aqui Essas peças Terão que ser trocadas Aqui a válvula do freio Está até jogando o óleo Fora aqui já, ó Essas peças Ele vai trazer para a gente Original Semi nova E está aqui O diferencial dianteiro Como contraponto A forma que ele saiu Direito eu vou mostrar para vocês Estava aquele torrão de terra Como estava aquela cara de direção ali, ó Ele era a mesma coisa Se olhar para a direção Do sujeira Certo? Estava no diferencial dianteiro A gente removeu o diferencial Higienizou ele Está aqui o semieixo E aí Este é o protocolo águia Vamos trocar esse retentor Mais este Mais o do pião Vamos trocar a vendação completa E levar para a camionete Depois do serviço pronto Beleza, senhoras e senhores? Vou falar para ele Se ele não já quer abrir o diferencial ali E lavar por dentro Se ele autorizar A gente já faz isso Tranquilo? Devido a esse óleo contaminado aí E aqui na traseira A gente vai fazer também Aquela válvula Vocês viram? Vamos colocar essa válvula Algumas buchas Nessa desbulhada total Ou melhor Uma revisão Suspensão Uma revisão meio geralzona Não vai ser aquela desbulhada Eu estou falando desbulhada Não sei porquê Mas vai ser uma agarrada Na orelha Beleza? Eita aí Agarrados na orelha já Desta cabine simples aqui Caixa de direção nova Já está no lugar Olha lá Olha lá Que beleza, hein? Caixa de direção nova No lugar Certo? Vou mostrar para vocês O óleo diferencial, né? Impressionante, não é mesmo? A bomba será trocada Caixa e bomba É um casal Eu sei que fica um pouco puxado Mas tem que trocar Junto Tem que trocar Caixa e bomba Tem que trocar junto Não adianta Beleza? Não adianta Aqui O diferencial dianteiro Que foi removido Para fazer o protocolo águia E aqui está Os retentores Originais Está vendo? O original vem até com a graxinha Já pronta Está vendo? Ele vem pré-lubrificado O retentor original Tudo original Aqui as embalagens Os defletores O defletor vai ir preso No semi-eixo Para cobrir aqui Aí vai vedar aqui assim E veda e protege o retentor Está vendo? Então Aqui o blister Que veio o retentor Só o original Vem nesse blister aqui Por quê? Porque tem que ser original Não tem jeito Retentor Se não for original Se não for original Vai vazar Aqui Aquelas peças Que eu mostrei para vocês Aqui as buchas Aí nesse caso aqui Ele trouxe Original usada Certo? A válvula do freio Traseiro Original usada Coxinha do motor Esse coxinha do motor Está com a rosca Um pouco estranha ali Vamos ter que Dar um jeito A bomba de direção Trouxe usada Enfim Está aqui o melhor Para a caminhonete Aqui para a raioquinha Cabine simples Show de bola, né? Motecedor Caiaba Bastilha de freio Ferodo Cerâmica Óleo Repsol O que tem de melhor Caminhonete de uso Militar Vamos fazer um teste Agora Daqueles Sensacional, né? Não a revisão brutal É um serviço localizado É um serviço localizado Ó Pequeno detalhe Está vendo o silicone Preto aqui? Está vendo aqui? Esse detalhe Estava entupido O respiro Tirou o respiro Fora Vedou novamente E vamos botar Uma mangueira Novinha Agora lá para cima Deixar lá no alto A mangueira aqui Para não entrar água Aqui dentro Está vendo? Estava entupido O respiro Pequeno detalhe Que faz uma Grande diferença No serviço Aproveitar Para falar aqui Para vocês Do diferencial Dianteiro Olha o respiro Dele aqui Estava solto Esse aqui É aqueles detalhes Que o cliente Nem ficava sabendo Do nosso serviço Nem ficaria sabendo Estava cheio de terra Aqui né Pequeno samurai Que você falou Para mim aqui Estava tudo entupido Olha o que você fez ali Conta aí Eu limpei Ele é só encaixado Aqui Passa um pouquinho De cola Para garantir E estava tupido de terra Você falou Tupido de terra Aí senhoras e senhores Vejam só Essa conexão Vai aqui Esse vai aqui Vai parafusado Aqui Certo? E olha o respiro Aqui ó Está vendo que Está todo gasto? Ele estava de cabeça Para baixo Assim entrando água Olha aí ó Todo desgastado Olha aqui ó Vamos lavar Vamos fixar ele Para cima Conforme for O samurai Faz o seguinte Vamos colocar Uma mangueira maior Uma mangueira maior Para ficar mais no alto Lá Aí prende lá Por trás da Do filtro de ar Lá Entendeu? O filtro da bateria Por ali Filtro de ar não Da bateria né Entendeu? Então senhoras e senhores Estão vendo que Esse aqui é o respiro Do diferencial dianteiro Da Hilux E ele estava Para baixo O cliente nem sabia Que esse diferencial Estava com essa mangueira Para baixo Certo? E agora com o vídeo Mostrando aqui A gente tirou a mangueira Fora Olha a importância De tirar fora O diferencial Para fazer o serviço A gente vai Colocar a mangueira Maior ali Pode trocar Essa mangueira Nem lava ela Nem perde tempo Só desmonta ali E vamos colocar A mangueira maior Até para ajeitar Ficar melhor lá Vamos montar Tudo isso aqui Vocês vão ver Como é que vai ficar Esse diferencial Depois de protocolizado E a flange aqui Do peão Também está ruim A peça que vai aqui Eu vou avisar Ele está na fazenda Mas vou mandar um zap Para ele daqui a pouco Para ele ficar sabendo E vou lá pegar Essa flange Olha a terra aqui Olha lá Só para eu ver O que vai sair Meu Deus Deu um tiro para lá Que não deu para ver nada Olha lá Onde saiu aqui Onde saiu aqui Viram isso Senhores Essa é a diferença Tira a tubulação Lava a tubulação Vamos levar para lavar Tudo Colocar a mangueira Nova Braçadeira Nova Braçadeira Nova Aqui E agora Que a gente vai ver A diferença Da nossa mão de obra Ele vai ver Que existem Serviços E serviços Só para um respiro De um diferencial dianteiro Serviço Top Gun Pega a mangueira Pega a mangueira velha Mostra aqui Coloca aqui Olha ali Senhores Colocamos a mangueira O dobro Da que estava ali Olha lá Está vendo Olha aí Qual que é a vantagem Então da mangueira Mais alta Obviamente É a altura Ela vai ficar lá Quase na altura A altura do farol Olha o tanto Que ela vai subir Olha o talento Aqui em seus senhores Braçadeira nova Limpeza do Conexão do suspiro Limpeza da mangueira Aqui Vamos colocar a mangueira Nova aqui Tudo braçadeira nova O respiro novo Em cima Olha lá E a gente sempre Trabalhou dessa maneira Certo A gente tem Aquilo Aquilo que eu aprendi No curso do câmbio automático O cliente sempre Fica nos devendo Aquilo que o cliente Paga de mão de obra A gente entrega Muito mais para ele Certo A gente entrega Muito mais para ele Isso aqui Sempre a gente fazia E o cliente nem ficava sabendo Aí liga no Zé Baixinho Lá O Zé Baixinho Compou 10 reais a menos Olha aqui Você escolhe o serviço Que você quer Para sua caminhonete Isso é uma lei Certo Se você entende Que a sua caminhonete É a extensão do seu corpo Se você entende Que a sua caminhonete Merece o que há de melhor De manutenção De peça É a águia auto mecânica Olha só Sensacional Vai ficar nota 10 Agora Vai ficar Demais Agora Olha o novo Olha aí Caixa de direção No lugar Carrear A bomba A bomba Não está no lugar ainda não Eu já estou filmando Outra caminhonete De uso militar Eu falei Vou usar O capacete Vocês pediram tanto Para fazer o vídeo O capacete Com Deus militar Então essa aqui Tinha que usar o capacete também Né Hã Tinha que usar o capacete também Não ri não Não ri de mim não Olha aqui Que de gordinho Esse capacete aí Não ri não Não ri não Aqui é sério Aqui é um canal sério BDA 4.4 Jou de bola É isso aí Pequeno samurai Garrado na orelha Menino chinês Garrado na orelha Olha lá Trocando os coxinhos Do motor Senhoras e senhores Esse menino chinês Ele é o menino Mais chinês do mundo Olha o coxinho Do motor aqui Olha a altura Que estava o coxinho E olha a altura Desse coxinho Que ele trouxe Olha a diferença Então vamos colocar o coxinho novo Já tirou um lado Olha lá Cansado Baixo Tremendo Enfim Ele trouxe um original usado Vamos colocar pra ele ali Beleza senhoras e senhores Então um serviço Completaço Um serviço Um serviço Completar Não serviço Garrado na orelha Muito bem Garrados na orelha Olha que serviço top aqui O diferencial dianteiro Olha lá A gente chega em casa Ele bate o olho e fala É protocolo águia É protocolo águia Eu deixei aqui A gente chega em casa Pequeno Pequeno samurai Tá agarrado na orelha Dando um talento No respiro traseiro Olha lá Tá vendo Limpando ele Tirando Vamos colocar ele lá pra cima A válvula do freio Tá aqui Semi nova E os molejos Vocês estão vendo Os molejos Foram removidos Vamos mandar os molejos Pra dar um talento Nesses molejos aí Caminete de uso Militaríssimo Olha Tá até enferrujando aqui Deplacando aqui Mas é isso aí Agarrada na Já falha que não usasse caminete Segundo O painel 172 mil quilômetros 172 mil km 2013-13 Cabine simples Só que é 172 mil De uso militar Certo? Senhoras e senhores Aqui ó Pastilha Com aquele detalhe Do Siliconezinho aqui Pra evitar qualquer tipo De vaso De barulho Da pastilha Show de bola Não é mesmo E aqui Nossa Vamos pegar um milionário Fazendo aqui Agora Aqui ó De um lado Uma caminete de uso militar Do outro Um SW4 Fazendo revisão periódica E aí Qual que é a diferença Aqui? Uma é pra usar na cidade Mas um uso mais civil E aquela ali É uso animalesco Vamos ver como é que tá Esse Esse fio de combustível Acho que esse caminete Nós lavamos o fio do tanque De uma vez Não lavou? Sim Essa mais nova Vamos lá Olha lá No fundo A importância De lavar O alojamento Do filtro Tem uma sujeirinha Tranquilo Nota 10 Nota 10 SW4 Revisão periódica Olha o troller Daí Daqui a pouco Começa o vídeo Do troller Revisão periódica Essa aqui Está com 110 mil Km rodados Vamos ver Vamos conferir A quilômetro Atrás dela Cento Isso mesmo 108 16 16 Então De um lado Uma revisão brutal Do outro lado Revisão periódica Revisão protocolo Agui Vocês já conhecem Nosso padrão de trabalho Né? Pequeno samurai Garrado na orelha Então se vocês acreditam Que o cliente Levou o cardan Para fazer o serviço Aqui no cardan De recuperar um berço Aqui E o cara não trocou O rolamento A gente tem que desmontar Essa cruzeira Com muita cautela Para chegar aqui No rolamento Olha aí É impressionante Aí ficou aquele Mal estar um pouco O cliente ali Ah mas vocês não falaram Mas poxa A gente falar A gente tem que ensinar O vigário O pai nosso Para o vigário Olha aqui o rolamento Aqui ó Tá vendo O rolamento que estava Aí ó Foi pelo rolamento Tá aqui ó Tá todo rachado Olha lá E tá aqui E tá aqui o que a gente colocou Para ele ó Certo Projeta nova E vamos Dar um Vamos Colocar Alinhar Deixar no estádio Beleza senhores É umas coisas É umas coisas que a gente Não consegue entender Mas tudo bem Já resolvemos Já estamos Já estamos Já está de volta Aqui Já estamos montando Mas é estranho O cara não ver a peça E não perguntar sobre ela Se vai trocar Se vai deixar Não é mesmo Protocolo AG Né senhores Protocolo AG É diferenciado Agora já estamos Na reta final O cliente levou lá Num molejo Certo Colocou Mais uma mola Mais aqui Usada Colocou a mola usada Colocou ali também A mola usada Certo Reaproveitamos Os grampos Amortecedor na traseira A válvula do freio O respiro A gente limpou O respiro dele Aqui atrás O cardan Com Enrolamento novo Cruzeta Cardan dianteiro Parafuso de cambagem Aquelas peças Que viram no começo Lá aqui Agora está aqui Certinho Olha aí Olha lá Olha lá Essas peças aqui Agora estão aí Estou de bola Agora está terminando Senhoras e senhores Estamos na reta final Estamos trocando Também esse suporte Aqui Esses dois suportes Aqui Do peito de aço Deve estar todo soldado Até pelo peso Para segurar o peito de aço É peito de aço Mesmo Olha isso aqui Olha isso aqui Olha a grossura Dessa chapa Pela chapa Você já tem uma noção De onde anda Essa caminhonete Beleza? Serviço agora está pronto Um dos problemas De se comprar Peça usada Qual é? Não sei se vocês estão reconhecendo Essa válvula aqui Já é outra válvula Aquela que o cliente trouxe Usada original Ela veio com travada Aí voltou Todo aquele Leva para lá Vem para cá Mas enfim Agora está montado aqui Amortecedores A válvula Cardão pronto Pequeno samurai Ele pediu Para a gente tirar Os estribos fora Vamos arrancar os estribos Certo? Vamos terminar aqui Vamos arrancar É Se parafusei Está daquele jeito Mas não dá nada não A gente arranca ele Na Garrado na orelha Senhor de bola Então está aqui agora Falta agora Só o estribo ali Dar uma volta Alinhar E vai estar pronto Ele está precisando A caminhonete agora Rodas foram lavadas Foram balanceadas No protocolo águia E está finalizando Esse serviço aqui O pessoal falou assim Coloca a música Do pequeno samurai Então eu vou colocar A música agora Do pequeno samurai Olha aqui Olha a baba de águia Olha a baba de águia Vocês contavam Com essa aqui Lubrificando aqui A porca da carroceria E está chovendo Quem está vendo Está chovendo aqui Deixa eu ver Um pingo no meu relógio Para vocês verem Não vai querer Nem um pingo no meu relógio Ali ó No vidro da trovoada Aqui Vocês já vejam Olha lá Então está aqui Caminhonete pronta Tiramos o estribo fora Como vocês viram Está aqui em cima Já o estribo está aqui O tensionador que trocou Está aqui Peça está ali Correia Enfim Vamos chegar para o cliente Vamos falar para ele Faltou a baba de águia Aqui ó Vou falar para vir Passar agora aqui Bonito né Tudo ventinho assim É verdade Aí ó Equipe acionada Olha lá Onde você vai? Agora você vai aparecer no vídeo Agora você vai aparecer no vídeo A equipe de finalização do serviço Está aqui ó Pequeno samurai Ele passou ali ó Ele passou aqui no No gatilho ali ó No gavião da corrente Mas não Mas aqui Por isso que é bom A equipe de finalização de vídeo Está aqui ó Pequeno samurai Os caras falaram assim Que você não pode ficar sem a sua música É um japonês Vendo assim ó Aí lá Tá vendo Aí ó Baba de águia São pequenos detalhes Que fazem uma grande diferença Na hora que o cliente vai lá Tentar abrir essa porta Então O cliente pediu para a gente ver Uma coisa de Uma parte de luz aqui para ele A gente olhou Fizemos a primeira onda Mas não dá Aí Já fugiu da nossa alçada Tem curto Ocionamento O painel Oscilando Então tem várias coisas Que fugem na nossa Que a gente faz uma revisão leve Na parte elétrica Revisão leve Nesse caso aqui Já fugiu da alçada Beleza Eu vou explicar isso para ele E Obviamente não é cobrado Ele vai passar Boba Cara Ele vai passar Nessa porca Aqui também A baba de águia E assim Nós Encerramos mais um vídeo Do BDA O seu canal de caminhonetes Classe A Você sabia Que a gente foi citado Na revista Quatro rodas Pois é Vai a honra e glória De Jesus Cristo A revista Quatro rodas Nos consultou Sobre um efeito de caminhonete E Estamos lá Nosso nome Indo além mar Glória a Deus por isso Glória a Deus Muito obrigado A todos os inscritos do canal Você que dá like Você que ajuda Você que está ajudando Divulgar a oficina Muito obrigado Vamos agora agarrar na orelha Vamos compartilhar mais agora Vamos virar colunista Da quatro rodas Agora Show de bola Olha lá Vamos lá Águia auto mecânica Quatro por quatro Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E a próxima reportagem Da quatro rodas Se Deus quiser E aquele abraço E a próxima reportagem E a próxima reportagem E a próxima reportagem E a próxima reportagem